O caminho mais rápido para você tocar na igreja. Meu nome é Ezequias e nesse Instagram eu ensino músicos iniciantes a se tornarem músicos preparados para tocar na igreja. Então se você não me segue, já clica aqui para me seguir para não perder as próximas aulas. Para você tocar na igreja, existem três caminhos básicos importantíssimos para você conseguir estar se desenvolvendo. O primeiro deles é conhecer principalmente os acordes maiores e menores, que são os acordes básicos, porque a partir desses acordes você vai conseguir já estar acompanhando e entendendo as cifras dos hinos. Segunda coisa é você conhecer muito bem as cifras, porque se você não sabe ler cifra, ou se você não sabe como funciona os símbolos, fica difícil de você estar tocando. Então com o conhecimento dos acordes maiores e menores mais a leitura de cifra, você já é apto para conseguir estar transformando tudo que está ali em códigos na cifra para o seu instrumento. E por último, o principal é você conhecer os ritmos, porque através dos ritmos você vai conseguir estar se acompanhando. E esse é o caminho mais rápido para você conseguir estar se desenvolvendo e já começar a tocar na sua igreja lendo cifras. Se você gostou dessa dica e para não perder outras dicas, aproveita para estar curtindo e já compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que tem o interesse de aprender a tocar para estar tocando na igreja e adorando a Deus. Então compartilha essa aula e convide outras pessoas para estar assistindo outros conteúdos como esse. Obrigado.